Há muitas pessoas que se enganam que para abrir uma distribuidora de bebidas você precisa de bastante dinheiro Mas a verdade e a realidade não é isso Para você abrir uma grande distribuidora você precisa de uma coisa muito importante Que eu vou falar neste vídeo, senta o dedo no like, se inscreva neste canal E não pode esquecer o sininho para você receber 5 vídeos na semana, 2 lives marotas E também tem a consultoria aqui na descrição, 79,90 a 1 hora, videochamada comigo E isso daí é para a gente tirar todas as suas dúvidas, planilha de 100 produtos que mais vende com preço de custo, preço de venda Se você for da região tem bastante fornecedor também Então meu querido, entre em contato comigo Tem o grupo do WhatsApp também que é importantíssimo, muito empreendedor lá já no ramo E também tem pessoas querendo abrir, então nada melhor do que aprender com essas pessoas também Levantar com as pessoas que estão indo para cima, não as pessoas que te levam para baixo Então, link na descrição também Mas o que é importante é o conteúdo deste vídeo Eu sempre friso isso, passo o melhor conteúdo para você Então meu querido, não importa o quanto você vai investir em uma distribuidora de bebidas Isso é claro, vai mudar totalmente o faturamento Quanto mais você investir, maior o retorno vai ter Mas para iniciar uma distribuidora você não precisa ter 20, 30, 40 mil reais Muitos exemplos no grupo do WhatsApp de pessoas que abriram na sua casa com 600 reais Fizeram esse dinheiro girar, fez o negócio vender Claro, você vai ter sempre o trabalho de ficar repondo mercadoria porque você não tem estoque Então vai perrengar no começo sim, só que terá resultados Não importa, eu sempre falo, para fazer dar certo, não importa o dinheiro que você vai investir Porque tem muita gente que começa com 70 mil e fale 50 mil e fale, 20, 15 mil e fale O que vai decidir se você vai dar certo ou não É muitos fatores Mas é um importantíssimo É o quanto de esforço você vai se entregar Para fazer este negócio dar certo Quantos por cento de ti você está disposto a sacrificar Hein meu querido A quanto por cento de energia durante o dia Quantas horas você está disposto a fazer dar certo A sua distribuidora, o seu mercadinho Você está disposto a ir na casa de alguém oferecer o seu produto Tá? Tem muita gente que quer abrir uma distribuidora, mas não quer trabalhar Então meu querido, você pode abrir com 70, 80, 100 mil reais Você vai falir Você tem que estar disposto de fazer o seu comércio, o seu sonho se realizar Não importa com o quanto você tem Tem gente que com 600 reais tem resultado de pessoas que começam com 30 Não tem Porque tudo vai depender de vários fatores que eu vou falar neste vídeo Mas o mais importante que eu quero frisar é o esforço trabalhado É a dedicação Cara, tem gente que não dá certo no varejo Abre na sua casa, não tem movimento Aonde que ele parte? Para entrega Ele entrega o teu produto para pequenos negócios Faz tipo um atacado e consegue ganhar dinheiro Não ganhou dinheiro com o varejo Mas conseguiu fazer girar o seu dinheiro com o atacado E tem muitas outras coisas que o esforço consegue se destacar Mas também pode potencializar e fazer você dar certo É o ponto perfeito Se você tiver um ótimo ponto, visibilidade, fluxo de pessoa Isso te ajuda a dar certo Porque você não tem cliente, você tem que correr atrás dele Mas se você tem um fluxo de cliente, o cliente corre atrás de você Também ajuda você a vender e aumentar o faturamento e dar certo Então, tende-se a pensar nisso Tem muita gente que não tem um fluxo de pessoa de casa Não tem movimento Qual que é a ideia? Abre na sua casa Vai fazendo a venda aí Surgiu uma oportunidade? Parte para um ponto comercial com fluxo de pessoa Pagando aluguel Ai, muita gente, ah, mas vou pagar aluguel É prejuízo Não, não é prejuízo Você paga o aluguel O valor do aluguel é pela galera que está na pista Pela galera que passa na rua Se tem ponto de ônibus perto Se tem mercados da região Ou comércios em voltas que tem fluxo de pessoa e vendem Você futuramente vende também Então você paga o valor que vale aquele ponto comercial Pelas pessoas que moram no bairro E a quantidade de pessoa que tem Então vale a pena pagar sim Se o teu faturamento Que que adianta você ficar em casa Vender 10, 15, 20 mil Se você num ponto comercial pode vender 60, 70, até 100 mil reais Então meu querido Tira esse negócio da mente De querer abrir um ponto comercial Vou pagar aluguel, aluguel, não sei o que Cara, aluguel muitas das vezes Pode ser ruim Mas não é não, cara No fundo, no fundo tem um significado E por muitos dos motivos Eu estou no aluguel Aqui, 1500 reais de aluguel Com um ponto de 42 metros quadrados E muitas outras coisas Mas como eu falei Esforço é uma coisa importantíssima Marketing é outra coisa importantíssima Que vai fazer você dar certo Mas tudo isso tem que se disponibilizar Tempo, esforço Você está disposto a se entregar 100% Para fazer o seu negócio dar certo Então demonstra Tem gente que abre o seu negócio Já nem querendo mover Nem querendo colocar este produto Na geladeira Tá? Então, pô Aí não vai dar certo, meu querido Aí você vai estar com uma desorganização Vai atender igual uma porcaria Você vai chegar o cliente Você vai espantar o cliente Com o teu atendimento ruim Por isso que se esforça Para entregar o melhor Ah, eu não sou carismático Ah, eu não sei o que Cara, se esforça Você abriu o seu negócio Isso vai decidir o seu sucesso Daqui um ano Dois, três Dez anos Então você vai abrir Para você se destruir Auto se destruir Não, meu querido Ó Vai pra cima Chega com uma voadora No teu cliente Com os dois pés Chega lá E fala assim Ó, meu amigo Tudo bem Não é teu amigo Mas vai pra cima Faça acontecer Faça virar teu amigo Teu cliente Fidelizado, meu querido Se preocupa com isso Você vai ver Você vai fazer O seu negócio dar certo Ah, no começo Eu tinha cliente Hoje eu não tenho O que você fez de errado Você espantou ele como? A um preço abusivo? Um atendimento ruim? Mal organização Na sua distribuidora? Ah, conta pra mim Onde foi o teu erro? O teu erro Querido Vai pra cima Muitas das vezes A pessoa Ela não se dá conta Que Ah, por que Que as pessoas Estão melhor do que eu? Quantas horas por dia Ela trabalha? Tem gente que tem Dois empregos Quantos motoboys Na rua aí? Tem três empregos Dois empregos Trabalha cerca de Doze a quatorze horas Por dia E tem resultado Tem resultado O cara não demonstra Mas quando no finalzinho De semana do cara O cara tá ostentando Mas ele se entrega No trabalho dele Abusivamente Suor Entendeu? Tem muita gente Ah, não sei o que Ó o Jorge Henrique Ah, abriu a sua distribuidora Cresceu em um ano e meio Cara, esforço Dedicação Quanto das vezes Tive que Cancelar um churrasco Cancelar um passeio Pra Pô Poder estar na distribuidora Muitas das vezes Pô A carga horária É excessiva Então você tem que Se sacrificar Se esforçar Você tem que Se entregar Meu querido Não adianta Você abrir Uma distribuidora Pra ficar Uhul Uhul Tipo Na doideira Fecha todo dia Ah, falta produto Na tua distribuidora Atende mal Cara, você não vai Subir de nível Pra subir de nível Tem que se entregar Tem que mostrar Que veio Pra fazer o negócio acontecer Então meu querido Se esforce Tá? Muito obrigado Por você assistir Esse vídeo até aqui Espero que você tenha Pegado a visão Senta o dedo no like Se inscreva neste canal E não pode esquecer Do sininho Beleza? E vamos pra cima Família Até o próximo vídeo